Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investindo Sem Medo. Você é sempre bem-vindo, tá pessoal? Antes de mais nada, dê um like aí no vídeo. E outra coisa, se inscreva no canal, tá? E você vai ficar acompanhando o que está acontecendo nesse tipo de investimento. Se você gosta desse tipo de investimento, se inscreva no nosso canal. Agora, se você não gosta, tem o seu direito de não se inscrever, né? Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não gosta. É nós, aqui do Carmo Investindo Sem Medo, estamos aqui agora com a nossa conta aberta da B2C Brasil, uma delas. Não tinha nada. Até ontem estava zerada a nossa conta. Então, a partir de hoje, domingo, já houve uma rentabilidade, uma pequena rentabilidade, né? Com certeza não é aqueles 2,3%. Mas já entrou alguma coisa aqui na B2C Brasil. Esperamos que até semana que vem, volte ao normal. Que o nosso amigo, João Maria Ferreira, volte a rentabilizar os 2,3%, conforme o combinado. Né? Essa é uma das nossas contas, que nós agradecemos. Vamos agora sair dessa. E vamos entrar na outra conta que nós temos. Vamos ver aqui. Então, pessoal, é isso aí. B2C Brasil. Nosso canal aqui, o Investindo Sem Medo, sempre falamos bem da B2C Brasil. Você que acompanha o nosso canal, você sabe disso, né? Nunca falamos mal aqui da B2C Brasil, porque na nossa avaliação, era uma empresa, ela é uma empresa, que até o presente momento, ela vinha pagando perfeitamente, de segunda a sexta. Era só você dar um clique ali, tendo R$ 50,00, o dinheiro já estava na sua conta feita. Então, nós fizemos diversos vídeos aqui, né? Falando da B2C Brasil. Né? E depois desse problema que ocorreu aí na escola... Um item suspeito foi detectado. Depois que ocorreu, que teve esse problema aí na... Na Orpey, aí daí pra cá é que teve problemas, né? A B2C deixou de rentabilizar e até mesmo de pagar, né? Os valores. Ó, essa conta aí é a outra conta que nós temos. A número 1 também entrou também, alguma coisa estava zerada, não tinha nada. Então já entrou. Então já está sendo rentabilizado. Vamos tentar entrar agora na nossa conta principal aqui, na qual deixaremos nosso link de cadastro, né? Na descrição do vídeo. Caso você queira se inscrever na B2C Brasil, em nossa avaliação, o canal Investindo Semido, é uma das melhores empresas que vinha rentabilizando seus usuários, porque o nosso dinheiro não fica preso, né? De segunda a sexta, você pode estar fazendo um saco, né? Desde que tenha R$ 50,00, né? Tá aí, ó. Essa conta ali foi rentabilizada aqui, que estava zerada aqui também. Então essa é a nossa conta principal e já entrou alguma coisa, né, pessoal? Então divulguem aí, a B2C Brasil já está voltando a pagar. Isso é importante, né? E nós esperamos que o João Maria corrija essas falhas que a partir da semana que vem já volte a pagar os 2,3%, né? Porque nós aqui do canal Investindo Semido, estamos de olho nas empresas que realmente são corretas e aquelas que não são corretas. As que não são corretas, nós divulgaremos aqui no nosso canal, né? Deixando você aí do outro lado, ciente do que está acontecendo, né? E estamos também investindo nessa empresa, a Midas Trend. Só que a Midas Trend, até o que você pode ver, está com uma dificuldade de entrar. Estamos tentando entrar e nós não estamos conseguindo entrar na plataforma da Midas Trend. É uma empresa também muito boa, uma empresa que nós aconselhamos você que está do outro lado a se cadastrar também, deixaremos nosso link de cadastro da Midas Trend, por ser uma empresa legalizada, CNPJ, que trabalha com as criptomoedas, uma empresa que tem um corpo jurídico, né? Então a Midas Trend, que tem o seu CEO, o presidente Levani Santo, um homem que a gente considera um homem de Deus, um servo de Deus, um irmão em Cristo. Então nós estamos aqui também no canal Investindo Sem Medo, divulgando também a Midas Trend e fazemos parte dela, né? E você aí do outro lado, se tiver interesse em se cadastrar na Midas Trend, nosso link de cadastro fica aí na descrição do vídeo. O canal investindo o quê? Você já sabe, né pessoal? Sem medo, mas com cautela, não esqueça pessoal!